Aqui podem nascer os inventores do futuro. O 11º Festival Nacional de Robótica apresentou competições entre alunos do ensino superior e também alunos mais jovens de todo o país, onde os robôs são os protagonistas. Isto parece que é tudo competições, jogar futebol, andar aqui com os robôs, mas na prática é uma forma muito útil de motivar os alunos para a investigação. Por exemplo, aquilo que nós encontramos hoje em dia nos veículos do estacionamento autónomo, temos lá uns sensores atrás, que são coisas que nós usamos nos robôs há 10 anos, ou se calhar até há mais. E algo que passou da robótica para os automóveis, existem muitas outras aplicações desse género e quase todas as novidades que nós vemos hoje, seja na indústria automóvel ou na outra indústria, são coisas que têm sido desenvolvidas já há largos anos, não sei, da robótica e muito neste tipo de aplicações, neste tipo de competições, neste tipo de provas. Desde 2001, que os responsáveis do festival perseguem o objetivo da condução autónoma de forma a promover a investigação e desenvolvimento desta área. Um mundo que exige muito tempo, concentração e pode até mudar vidas. Porém, ontem estava a falar com uma pessoa que está no ensino secundário e ele disse que tinha alunos que até, digamos, andavam pelas má vida e que quando entraram lá no clube de robótica da escola, neste caso uma escola secundária, que com o tempo aquilo alterou completamente os alunos, passaram a ser pessoas muito mais motivadas, concentradas nos próprios estudos, não só na prova onde eles participam e que hoje em dia são pessoas completamente diferentes, mais integradas na universidade, pessoas que gostam daquilo que fazem, que têm melhores notas e isto só tem mesmo a ganhar para ambos os lados. O festival que decorre todos os anos numa cidade distinta, inclui ainda um encontro científico quando investigadores nacionais e estrangeiros da área da robótica se reúnem para apresentar os mais recentes resultados das suas investigações.